E aí, gente? Olha que gracinha que eu achei! Um Dodge Charger todo pronto já para entregar para quem comprou. Vem, vamos conhecer aqui. Olha aí, gente, é com o laço em cima combinando, e esse está bonito, hein? Vermelhão. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ah, o dono chegou, gente! O dono chegou na hora! Obrigado por virar o motor! Bom, enquanto o dono não sai, ó, de quebra. Já mostrar para vocês aqui um Challenger que estava estacionado aqui pertinho e o outro Charger ali, ó. Eu já mostrei muito Challenger já, né, aqui no canal, but encontrei um Mopar, que tal? Skatpack. Olha aí, ó. Olha a faixa dele, que interessante. Ela vai acompanhando essa curva aqui, ó. Aí, motor 392 Hemi. Olha que bacana isso aqui! Aqui, gente, nos Estados Unidos, já está voltando, mais ou menos, o comércio. serviços que podem receber um número menor de pessoas na parte interna, com muito cuidado, sabe? Então, a gente já vê um movimento na rua, tá vendo? Olha lá. Esse carro aqui, gente, o Challenger, você vê demais nas ruas, impressionante. Eu não estou com a chave aqui, tá? Então, já mostrei esse carro no canal algumas vezes. Todo carro tem uma história, sua primeira aparição, seu primeiro modelo. Era outono de 1969 no hemisfério norte. O Dodge Challenger estreava como modelo 1970. Vocês já conhecem bem, é só mesmo para vocês admirarem aí essa versão Skatpack pela Mopar. Aí, o banco com a inscrição Mopar. Olha, eu particularmente... Ah, não acho muito bonito, não. Com esse escrito. Não acho, não. O que vocês acham? Aqui também vejo mais Mopar, ó. Olha. Ele está a 39.245 dólares, mas o preço total, com todos os opcionais possíveis, do jeito que vocês estão vendo aqui, 52.410 e há transmissão automática de 8 velocidades. Consumo, 15 milhas por galão na cidade e 24 milhas por galão na estrada. Está aqui, ó. Aqui atrás, ele cabe três pessoas, diferente do Camaro, que só leva duas, né? E o Mustang também. Tem espaço para três pessoas, mesmo que, de uma certa forma, um espaço pequeno. E aqui, mais Mopar, ó. Nada de teto solar também, viu? É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.